Bom, garaninha, eu estou aqui no comentário do vídeo para pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, garaninha, arrebenta o botão de gostei aí embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Porque se você não fizer isso, a chame errada, ela vai pegar o seu chakra, ela vai comer o seu chakra E você vai ficar igual o cacau, sem chakra nenhuma, né, chame errada? Então, garaninha, você deixa o like, senão a chame errada vai comer todo o seu chakra, hein? Então, eu vou esperar, senão eu vou soltar a chame errada em vocês, hein? Vamos lá, 3, 2, 1 e deixa o like aí embaixo! Nossa, meu, eu ainda não acredito que eu que fiz isso com a casa do meu avô Ai, meu Deus do céu Ai, aquela coisa, aquele colo, aquela flor lá dentro de mim Eu não acredito que fui eu que fiz isso Meu Deus do céu Eu juro que eu vou trabalhar Eu vou fazer várias missões, todas as missões que tiver Eu vou fazer Pra reconstruir a casa do meu avô Porque ele não merece passar por isso E falar nisso Daqui a pouco eu vou sair em jornada com ele, né? Eu precisava meio que falar isso pra ele Mas tem uma carta aqui, um recado Ai, meu Deus do céu Eu não acredito que fui eu que fiz isso Ai, meu Deus do céu Se arrependimento eu matasse Ai, ai Mas tudo bem, né? Não foi tão grande, foi grande sim Olha isso Eu destruí toda a parte da frente Toda essa parte aqui do lado Destruí um pouco do banheiro Meu Deus, a sala principal aqui eu destruí Meu Deus do céu E falar nisso Eu destruí Os olhos que meu avô colecionava de Uchiha Meu Deus do céu Eu não acredito nisso Tudo bem, tudo bem Eu vou trabalhar pra pagar de novo, vai Deixa eu ver isso daqui Saruto É pra mim? Eu confisquei as armas lendárias suas e do tio Sasuke Isso não é brincadeira, Saruto Depois vamos conversar com o Sinai do Boruto Ah, é verdade Ele pegou a minha chama errada Eu não acredito que o meu pai fez isso Eu não acredito que ele fez isso Ah, tá Se eu fosse o meu pai Ah, aonde eu esconderia algumas armas lendárias Bom, em casa ele não ia esconder Porque ia ter risco da dar uma e pegar Ah, na casa do meu avô Ele não confiaria no meu avô Ah, em outros lugares Algumas casas de outros clãs Ele também não me esconderia Porque ele saberia que eu poderia ir lá muito fácil Tinha que ser um lugar Que ele estaria meio que 24 horas por dia Se não é minha casa Só pode ser A sede de Hokage Só pode ser na sede de Hokage Que ele escondeu Só pode ser Tá Meu pai não é assim tão inteligente Como ele pensa que ele é Tá Tudo bem Deixa eu vir aqui Deixa eu entrar aqui Deixa eu ver se eu encontro essas armas Ai meu Deus do céu Eu espero que ele não esteja trabalhando Ai meu Deus Ai ele tá ali Ai meu Deus do céu Calma Ele vai acabar sentindo meu chakra Ele vai acabar sentindo meu chakra Eu tenho que passar muito divininho agora Muito divininho mesmo Calma 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 Já te vi Saroto Ah Oi papai Tudo bem O que você tá fazendo aqui no meu trabalho Filho Nada papai Eu vim só pegar algumas missões Porque eu Destruí a casa do meu avô Então eu vou pegar algumas missões Pra meio que pagar ele Ah Tudo bem então filho Lá em cima deve ter algumas missões Pode ir lá escolher Tá bom Tá bom Tá bom papai Tá bom Eu vou lá em cima pegar Tá bom Pode ficar tranquilo Eu não tô fazendo nada de errado Porque eu sinto como se estivesse fazendo algo de errado filho Nada papai Nada Claro que não Você acha que eu Fazia alguma coisa de errado É eu Eu Logo eu Tá Tudo bem Dá pra enganar um pouquinho ele agora Tá Se a sala aqui era Era com várias missões né Tinha um exame turninho aqui antes Onde pode tá Onde pode tá Meu pai escondendo algo Não 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 Opa 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 Peguei outra coisa muito boa aqui Peguei outra coisa muito boa aqui Que é a Gumbai Gumbai Não sei pronunciar certinho Gumbai É a arma do Madara Nossa É muito bom Muito bom Muito bom Tá Agora onde mais é isso Ai meu Deus do céu Filho Filho Por que você ainda tá aqui nesse andar de baixo Não papai É que eu fui usar o banheiro Pode ficar tranquilo Meu Deus Ele tá muito desconfiado Meu Deus do céu Eu tenho que ir rápido 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 Tá Eu preciso da minha chama errada Onde tá a minha chama errada Meu Deus do céu Meu Deus do céu No escritório dele Eu acho que ele não ia colocar assim No Lá no escritório dele Tipo Na minha cara Sabe Ué A minha chama errada A minha chama errada Ai chama errada Que desatada de você Eu tava com muita saudade Ai meu Deus Agora eu posso ir embora daqui Eu posso ir embora daqui Eu posso ir embora daqui Imagina o negócio aqui Eita Tem uma agulha Um shambon Ai eu vou levar também Não vou deixar com meu pai não Tá louco Tá louco Que eu vou deixar essas coisas com meu pai Papai Eu tô indo embora Tá Já peguei as missões Tá De que missão você pegou Saruto Ah Eu peguei uma missão De salvar um gatinho Em cima da árvore Mas essa missão Eu dei pro seu avô fazer Você não pegou Nenhuma missão Você tá inventando Alguma coisa Não papai Não tô inventando Nada não Não tô inventando Não Por que eu tô sentindo Um chakra gigantesco Na sua espada Você pegou As armas lendárias Né Papai Tô indo numa jornada Com meu avô Tô indo numa jornada Tô indo numa jornada Falou Saruto Volta aqui Ai meu Deus do céu Viu Pelo menos eu consegui Pegar as armas lendárias Você tá louco Quem falou que ia deixar com ele As espadas Ah Na chama errada É minha agora Ah Ah Quem disse que ia ficar com ele Ah meu Deus do céu Viu Você parece que a chama errada Ia querer ficar com meu pai Lá Guardada ainda Meu Deus do céu Viu Me poupe Tá Agora eu tenho que encontrar O meu avô Porque a gente ia começar Uma jornada agora Né E busquei umas coisas legais Opa Quem é aquela menina Quem é aquela menina Nossa Ela é muito bonita Ela é loira igual a Igual a Tissuna Caramba Ai meu Deus do céu Ela tá doendo pra mim Ui Eu acho que ela me viu Eu acho que ela me viu Ai meu Deus do céu Que vergonha Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Ai meu Deus do céu Que vergonha Mas ela é muito bonita Meu Deus do céu Eu preciso saber o nome dela Eu preciso muito saber o nome dela Depois Depois eu vou ver Nos registros de Conor Quem é essa menina Ela tem olho vermelho Cabelo loiro E uma mechinha vermelha Meu Deus Que menina bonita Tá Deixa eu ir lá Encontrar meu avô agora Porque a gente tem que começar A nossa missão Ai meu Deus do céu Tô até vendo Essa jornada Que a gente vai andar Um monte É Tô até vendo Que a gente vai ter que andar Um monte Por isso que eu vou meio que Passar em casa Antes Ver se tem alguma coisa Sei lá Hum Eu vou comer aqui antes Hum 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 Tá Comer um pouquinho Ai meu Deus Mãe Mamãe Meu Deus Eu nunca tinha vindo Você com o Renegama Mãe Meu Deus Então é verdade O que meu pai falou Meu Deus do céu Tá Mãe Mãe Ela não vai me responder Droga Tá Eu já sei Eu vou falar pra Naomi Ficar aqui cuidando dela Eu vou ter que contar A verdade pra Naomi Mas eu preciso Ir treinar com meu avô Também Eu já não sei mais O que eu faço Ai meu Deus do céu Quanta coisa Quanta coisa mesmo Ai Tá Deixa eu fazer o seguinte Então Eu vou ir treinar Com meu avô Eu espero que a Naomi Não veja isso Né Ai eu espero muito Que ela não veja Porque se ela ver Ela vai ficar muito Você precisa andar comigo E com meu pai Ai meu Deus do céu É tanta coisa acontecendo Tanta coisa acontecendo Mas tá Deixa eu ir lá Encontrar meu avô Porque eu preciso treinar Com ele Pra treinar não Ir na jornada com ele Né Tá Onde que meu avô Tinha marcado mesmo Era meio que por aqui Não era não A gente ia se marcar Vovô Cadê você A gente não vai na jornada Vovô Cadê você Será que ele Tá atrasado Ou é O meu avô Nunca se atrasa Pra nada E é a segunda vez Que ele se atrase Eu vou zoar muito Ele quando ele chegar Aqui Então tá né Mas pelo menos Agora eu tenho As armas lendárias E eu tenho que descobrir O nome daquela menina E também eu tenho que Falar a verdade Pra Naomi Meu Deus É tanta coisa Que eu tenho que fazer Mas tá bom Vou ficar esperando Meu avô Aqui agora Eu tenho que ver